Música Um domingo especial no Mineirão Quem pisou no gramado não era profissional, é verdade Mas com certeza havia muita emoção em campo É um momento que a gente fica até sem palavras Porque são pessoas que nunca teriam nem sonho de pisar no gramado Mineirão E quando acontece um evento desse, pra gente você fica até sem palavras É uma emoção tão grande que é até difícil de descrever a emoção Moradores dos distritos de Paracatu e Bento Rodrigues Atingidos pela tragédia da Samarco e Mariana Foram estrelas por um dia Eles disputaram um amistoso antes do clássico entre Cruzeiro e América Só de estar pisando aqui é uma alegria enorme Nossa Senhora Um dia de alegria na vida de pessoas que tentam reconstruir as vidas após o desastre Atingido todo mundo foi, foi uma coisa que ninguém esperava na hora Inclusive minha mãe estava tomando banho na hora Ela teve que sair correndo às pressas do banheiro para se salvar dessa lama Mas Deus olhou ao nosso lado porque na hora do acidente tinha muitos colegas da gente trabalhando no local lá E pegou o telefone e foi avisando todo mundo Se não os desastres podiam ser pior Eu fui atingido e minha família, e na verdade Paracatu é uma família só E a gente, isso aqui faz esquecer um pouco Pela demora que está o processo Porque a gente está esperando há tempo Tem mais de quatro meses A reconstrução, a volta das comunidades O promotor Guilherme de Sá e o prefeito Duarte Júnior Também participaram do Amistoso Durante todo esse processo de garantia dos direitos dos atingidos Nós nos tornamos amigos Então estar vestindo essa camisa agora faz parte de mim também Eles são meus amigos e a gente vai jogar junto aqui Celebrando esse momento de alegria Tentando resgatar a dignidade dessas pessoas União São Bento Time do distrito de Bento Rodrigues Venceu o jogo por 2 a 1 Além do Amistoso Crianças das duas regiões atingidas estiveram no Mineirão Como João Vitor Que sempre sonhou em vir ao estádio Depois de tudo que aconteceu Já fui na toca da raposa Gostei, tirei foto com o jogador Tirou um cada dor do coração Estou aumentando a felicidade Tentando resgatar o golfe Gostei, bend, torna Ém. Tentando resgatar Tentando resgatar Tentando resgatar Obrigado.